Música E os boadeiros réis, tá bom? Rapaz do céu, seja bem vindo ao canal do Costa Berranteiro, rapaz Muito obrigado a todo mundo que assiste e que se inscreve no canal É muito gratificante, nós estamos aí de novo mantendo a tradição Fazendo os vídeos, contando as tropeadas, as histórias que acontecem nas cavalgadas, queima do alho É muito gratificante Eu quero mandar um forte abraço, rapaz, a todos os comissários berranteiros, você entendeu? Deste Brasil, a gente tem uma forte admiração, tem os outros que trabalham junto Mas aí o que acontece? Se não tiver equipe, não existe ninguém Então, um forte abraço para esse Brasil afora aí Aos comissários, aos boiadeiros, as pessoas que organizam as cavalgadas e queima do alho deste Brasil A gente fica muito contente a tudo que acontece nesse país Você entendeu? A eternizar os costumes das antigas, passando de pai para filho, de avô para filho e vice-versa O que não pode é deixar acabar, você entendeu? E primeiro, antes de eu mandar um abraço para a turma aqui Eu quero falar para vocês, rapaz, que a gente agora está mexendo com fivela Nós temos fivela agora dos muladeiros, você entendeu? É uma fivela bonita, muito chique Nós temos ela em alpaca, você entendeu? Em alpaca, temos fivela inox São fivelas muito boas, que estão lá na loja virtual, na Store Berranteiro Você entendeu? E a faixa paraguaia Um forte abraço para esse povo que gosta da faixa paraguaia Que é que nem eu Rapaz, se eu não usar uma faixa paraguaia na cintura Não é a gente, não Então, nós mandamos um forte abraço para vocês que gostam da faixa paraguaia Quem quiser uma faixa paraguaia é só entrar aí conosco Entrar em contato conosco aí no WhatsApp Na loja virtual Se não estiver na loja virtual, chama no Atos aí que nós dá um jeitinho Porque o que nós puder fazer, a gente faz E eu vou contar uma atropiada para vocês, rapaz Uma atropiada que aconteceu Mas nós chorou de rir, moço Nós chorava de rir Foi do senhor Mas primeiro eu quero mandar um abraço Um abraço aí Ô, Costa, tá bom? Gosto muito do seu canal, parabéns Manda um abraço para o Heitor Berranteiro Lá do Rancho e Pesqueiro do Nilcinho de Francisco Morato, São Paulo Um forte abraço, boiadeiro Ô, Pa Costa, manda um alô aí Giovanni da Comitiva Os Texanos da Redenção Pará Está mandado Ô, Costa, manda um abraço Sou de Santa Terezinha de Goiás Comitiva Pegada Diferenciada Meu nome é o Guilherme Cabral Um forte abraço, Guilherme É... Ô, Vitor Vitinho Manda um abraço para nós, Costa Da Comitiva Os Derramados de Quirinópolis Goiás e vem pra cá, uai Ô, velho Muito obrigado mesmo Pelo convite A gente fica muito contente, rapaz O dia que nós tivermos essas bandas aí batendo uma buzina A gente dá um alô assim Ô, Costa, admiro o seu trabalho Um ótimo trabalho Se for possível fazer mais vídeos Fazendo piola de riador Esse vídeo aí eu vou fazer, boiadeiro Acho que semana que vem eu já faço Essa piola de riador Manda um alô aqui pro Lucas De Porto Espiridião Mato Grosso Ô, Costa Eduardo Carijó Tiago Manda um abraço pra Comitiva Amigo dos Muladeiros De Goiatuba Um forte abraço pra Goiatuba Você entendeu Um forte abraço Lá pra turma da Bahia também Que os caras gostam muito da gente De vez em quando liga Então nós Vai isso Essa harmonia entre boiadeiro Honestidade, moço Honestidade Que é uma coisa fora de base Então a gente fica muito contente Com essa Com esse povo que gosta dessas Comitivas De queimadoário Carro de boi Mas agora eu vou contar, rapaz Uma história que aconteceu Essa história foi bruta Ele é meio bravo Meio sistemático Você entendeu E ele tava enrolando o paieiro E nós prestando atenção No paieiro dele Enrolando Você entendeu E o molequinho Vindo subindo Lá na ponta Lá Aí ele falou Rapaz Esse moleque É atentado pra caramba Mas tava Molequinho novo De oito anos Dez anos É a fase de atentado Aí, moço Ele passou pela furteira Eu já meio Você vê como o molequinho é E ele vindo com o pauzinho Batendo no chão Assim, né E tinha um outro senhor Em cima de um burro Ele foi, moço Pegou o pau Só mandou na mirilha Mas o que aconteceu Quem tava em cima Ele tava despreparado Eu não sabia Que o molequinho ia fazer isso Ele pensou Que o molequinho ia passar Mas rapaz Essa mula Deu um papo Pra frente Que nós chorou De rir Ué Lá vai pinho Quase derrubou Rapaz O moleque Caiu Não, não Ainda bem que não caiu Porque as perguntavam Mas rapaz Ele mandou na mirilha Da mula A mula Mas deu um pulo Pra frente Nossa rapaz E a bicha Era meio ligeirona Uma mula Que os meninos tinham Aí beleza E o vô dele Contando as histórias Pra gente Que não sei o que Que eu viajava Muitos anos Que não sei o que E o vô dele Enrolando ali E o molequinho Sentou perto de nós Também E prestando atenção Na gente Tomando cerveja Tal de coisa Bonito Aí moço Ele enrolau o paieiro Ele falou Rapaz Daqui é o último Mas eu vou fumar metade A outra metade Eu fumo amanhã Segunda-feira Eu vou pra cidade Eu compro um paieirinho Lá Que é aquelas caixinhas De paieirinho Aí eu compro Mas rapaz Se nós tivés lá No corral Tomando cerveja Quietinho Aí o velho Deu a primeira tragada Ele deu a primeira tragada E o molequinho perto Aí deu a segunda tragada E o molequinho perto Aí o que aconteceu E ele foi contar Uma história Que aconteceu lá Da época deles lá O velho Foi e colocou Em cima do banco E o molequinho Chegou e sentou Você entendeu Mas o molequinho Era um bicho Eu não sei O que que passou Com a cabeça do molequinho Rapaz E o velho Começou a contar ali E tal e coisa E aquele paieirinho Saindo uma fumacinha Você entendeu E o paieirinho Aí o molequinho Foi o paieiro do vô Aí ele foi Jogou no chão E começou a pisar E sapatear Aí ele começou a gritar Ô vô Ô vô Ô vô Matei seu cigarro Vô Ô vô Matei seu cigarro Mas rapaz Do céu Mas esse velho Ele tinha um vício Que era de fumar Esse paieiro E continua sempre fumando Mas ele xingou Tanto esse moleque Falei Vai embora daqui Moleque Pelo amor de Deus O único paieiro Que eu tinha Eu tinha que andar 60 quilômetros Atrás de um paieiro Depois voltar Mais 60 quilômetros Mas tava bem longe Da cidade Mas rapaz Do céu Só dava um molequinho Falava Ô vô Matei seu cigarro Ô vô Matei Vô Matei seu cigarro Nossa senhora Mas esse velho Ficava bravo Mas sabe assim Sabe quando Acaba o dia Da pessoa Acabou o dia Do véi Rapaz Mas eu chorava De rir Mas por que Que você fez isso Aí foi chamar O pai Ô fulano Ô vem aqui Já meteu o pé na mula Acabou com o meu cigarro E agora Toca esse menino Mas rapaz Mas esse velho Ficou bravo Aí acabou o dia dele Rapaz Aí não já foi Mudar de história Foi pronto Mas é só Tropeada Você fica nesse negócio De cavalgado Queimador É história Em cima de história E o molequinho Ele não fez Pro maldade Você entendeu De pisotear o cigarro Do véi É que o véi Sabe quando você tem amor Num objeto Que o fulano vai lá e quebra Foi o que aconteceu Com o véi Mas o véi Ficou tão triste Não seu João Não fica assim não Mas como que eu não fico Final de tarde Eu quero fumar meu paeiro E o bendito daquele menino Me arrasta esse paeiro Nesse chão aqui de curral E que não sei o que Fuma cigarro Não eu não gosto de cigarro Eu gosto do paeiro Mas tá bom Aí nós chorava de rir E essa história Ficou marcante E todo mundo tem as tropeadas É história em cima de história Então fica essa tropeada Nossa aí Das cavalgadas Aqui no canal Do Costa Eu quero mandar um forte abraço Rapaz Ao Costa A todo mundo Que deixa os comentários Aqui embaixo Muito obrigado mesmo Boiadeiro A você que deixa os comentários Aqui embaixo Que o que a gente puder responder A gente responde O que puder ajudar A gente ajuda E vamos lá Mantendo essa tradição Sertarenja Nesse Brasil aí E mantendo E o toque da buzina E o toque da buzina E o toque da buzina E o toque da buzina